Então aqui eu começo colocando em um recipiente 350 gramas de tapioca granulada Não é a goma de tapioca aquela que você faz na frigideira não, tá? É essa tapioca aqui, ó, sequinha, de carocinho assim Vou acrescentar aqui 400 ml de leite de coco Vou misturar Eu misturei bem Agora eu vou deixar aqui descansando por aproximadamente 30 minutos Que é pra hidratar a tapioca Então aqui, ó, a tapioca já hidratou, ó, tá bem sequinha já Eu vou acrescentar agora uma caixinha de leite condensado Uma caixinha de creme de leite E vou misturar todos esses ingredientes Então aqui, ó, misturei tudo muito bem Agregou bem aqui os ingredientes É importante quando você estiver misturando Que você consiga desmanchar todos os pedacinhos de tapioca que se formam, tá? Você desmancha tudo e deixa assim, ó, a massa bem homogênea Agora eu vou acrescentar aqui 50 gramas de coco ralado E vou misturar bem o coco ralado aqui na massa Vou transferir aqui para a travessa Espalho bem e decoro com coco ralado Agora eu levo essa travessa para a geladeira E deixo lá por aproximadamente 3 horas antes de servir Eu vou deixar vocês acompanhando o resultado Espero muito que tenham gostado da receita E se você gostou, peço que me ajude Clicando no botãozinho gostei Deixando aquele super joinha Que Deus abençoe a todos E até a próxima receita Tchau, tchau! Tchau, tchau!